Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e hoje com um vídeo um pouco diferente aqui para vocês, um vídeo de anúncio da nova parceria aqui do canal com a loja PSN Games. Lá vocês vão encontrar a mídia digital com preço bem bacana, bem acessível aí para vocês, justamente porque os jogos de mídia física está com os dilmas, né? Está com um preço muito alto, então lá vocês vão economizar bastante aí comprando jogos digitais. E além do mais, de ser muito barato o preço do jogo, vocês vão conseguir aí com 5% de desconto usando o cupom ICWOLF. É só usar o cupom ICWOLF, aí vocês vão conseguir ganhar lá mais 5% de desconto em cima dos jogos, que é bem legal, né? Bem bacaninha isso daí. E de fundo aí, eu vou deixar enrolando aí para vocês, que já é para instigar vocês mesmo, a gameplay aí do novo Batman que estava para sair. Porque, mano, está muito da hora esse jogo e provavelmente eu vou trazer aí para o canal. Provavelmente sim. É, eu vou trazer sim. Então, eu vou trazer porque eu estou trocando de PC, quem está me acompanhando aí direitinho sabe que eu estou falando do meu PC toda hora. E está faltando só uma pecinha, que é a placa de vídeo aí, e a gente consegue montar ele de boa. Eu vou fazer unboxing e review aí para vocês e para vocês verem, setup, enfim, como que ficou o monstro do PC que eu estou montando. E só falta uma peça, eu já comprei tudo, só falta chegar, eu estou muito ansioso. E assim, o fluxo de vídeos, a qualidade dos vídeos vai aumentar muito para vocês, galera. Muito, vai aumentar demais. Espero que vocês gostem aí de como vai ficar o canal. Eu espero postar bastante mais... Bastante mais? Espero postar muito mais vídeos aí para vocês diariamente, beleza? Bom, o vídeo era mais para anunciar aí para vocês mesmo, a parceria aí com a loja PSN Games. Dá uma passadinha lá, dá uma pesquisada nos preços, dá uma olhadinha, que compensa muito, beleza? Se vocês não gostaram do vídeo, dá aquele like, aquele favorito. Não esquece de dar uma passadinha lá na loja PSN Games. Valeu, falows e fui! Tchau, tchau, tchau.